A principal função do cameraman durante uma partida de futebol, com certeza, é capturar os melhores lances e levar o torcedor de casa a melhor experiência possível durante uma transmissão. Porém, e quando esses caras acabam filmando algo muito bizarro? Salve rapazes, eu sou o Ardi e eu tenho certeza que você sabe que um estádio de futebol tem câmera em todo lugar. E essas câmeras acabam pegando cada centímetro da partida, inclusive aqueles lances que a gente não acredita que aconteceu. E é por isso que eu já estou aqui para mostrar para vocês aquilo que se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Mas antes, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Você muito provavelmente já viu os jogadores fazendo aquelas paradas técnicas durante as partidas em lugares que a temperatura é muito alta. Aqui no Brasil mesmo é algo que acontece com muita frequência. Só que em outros países como os Estados Unidos ou o Canadá, o que castiga os jogos de futebol algumas vezes é a neve. Como nessa partida entre Real Salt Lake e Vancouver Whitecaps. No início parecia que estava tudo tranquilo, a neve não estava tão forte, mas durante os 90 minutos, meu amigo, as coisas apertaram. O Salt Lake venceu o Whitecaps por 3x0, mas isso não foi a coisa que mais chamou a atenção na partida. Depois de ser desarmado pelo zagueiro Tim Parker, o atacante Luiz Silva do Real Salt Lake simplesmente pegou a neve no gramado, fez uma bola e tacou no seu adversário. Com certeza essa é uma situação muito bizarra que a gente nunca vai ver aqui nos estádios brasileiros. Os gandulas são muito importantes para o futebol porque eles são um dos responsáveis em deixar a partida dinâmica. Porque a bola saiu, o cara já pega e já devolve ela para o jogador. E na maioria das vezes, quem são escolhidos para gandular, vamos dizer assim, são os principais torcedores jovens do time da casa. E em algumas situações, mano, esses moleques que às vezes são muito novos, acabam passando nos limites. Como esse jovem torcedor do Atlético de Madrid que zoou com a cara simplesmente do Cristiano Ronaldo em uma partida contra o Real. E o mais engraçado nesse lance é a cara do Cristiano de quem não está acreditando no que está acontecendo. Esse moleque do Atlético de Madrid zoou com a cara do Cristiano Ronaldo meio que de graça, né? Mas, galera, os jogadores de futebol têm que entender o poder dos gandulas e têm que respeitar os camaradas, mano. Só que o goleiro Rob Green, que já defendeu o Kings Park Rangers, talvez não saiba disso. Em uma partida contra o Aston Villa, depois que a bola saiu pela linha de fundo, o gandulinha do time da casa tentou correr para repor a bola o mais rápido possível e acabou caindo. Na filmagem não pegou, mas muito provavelmente o Rob Green falou alguma coisa com o moleque que para tentar descontar meio que a zoeira do goleirão fez isso aí com ele. Todo mundo sabe que Manchester United e Manchester City é o derp da cidade de Manchester e que nesse confronto já aconteceu quase de tudo. Desde goleadas históricas até gol no último segundo. Então, quando um dos dois lados está vencendo esse clássico, os jogadores sabem que tem que fazer uma serinha porque cada minuto é muito importante para manter a vitória contra o rival. E quem leva isso realmente em consideração é o lateral Walker do Manchester City que, para gastar tempo no cronamento da partida, fez isso aí com o jovem gandula do Manchester United. Isso aí é muito sacanagem porque dá para ver que o gandula é muito novo e fica meio sem reação. O moleque fica tentando jogar a bola de novo para o Walker que acaba fazendo uma hora tremenda com a cara dele. Quem acompanha o futebol sabe que em um dos momentos que o goleiro não pode encostar a mão na bola é quando ele recebe um recuo com o pé. Agora, se esse passe for com a cabeça de boa, o cara pode pegar com a mão. Pelo menos é assim desde 1993, quando eles mudaram a regra. Só que, alguns jogadores como o Verratti tentam levar isso ao pé da letra e acabam protagonizando cenas como essa. Mas o que o Verratti não sabe é que um lance como esse é considerado conduta antidesportiva e está passível tanto do cartão amarelo quanto do cartão vermelho. Na situação em questão, o Verratti não só tomou o cartão amarelo, como o Juizão também marcou uma falta muito perigosa a favor do time adversário. As comemorações no futebol estão entre as coisas mais da hora e criativas do esporte. Enquanto alguns jogadores fazem danças e outros homenagiam entes queridos, alguns usam de outros artifícios para celebrar o grande momento do futebol. O atacante australiano Tim Cahill, por exemplo, costuma comemorar batendo na bandeirinha de escanteio. Mas em uma partida contra o Central Coach Marines, o Gandula, que já conhecia o hábito do jogador, tirou a bandeirinha do local que ela está acostumada a ficar para que ela não fosse agredida. E se o Tim Cahill bate propositalmente na bandeirinha para comemorar os seus gols, a gente pode dizer que o Timo Werner, atacante badalado da seleção alemã e do Chelsea, meio que apanhou para a bandeirinha de escanteio. Em uma partida dessa temporada contra o Manchester City, o camisa 11 dos Blues resolveu bater um escanteio curto e acabou protagonizando um dos lances mais bizarros que já rolou na Premier League. Muito provavelmente você já viu um jogador se deitar no gramado para fazer uma serinha ou para lamentar aquele gol claro que ele perdeu. Nesse lance, não dá para dizer ao certo que o Tim Cahill, que na época jogava no Everton, estava fazendo. Mas com toda certeza, o Ferdinand, lendário zagueiro do Manchester United, não quis nem saber. Levantou o atacante pela Blues em um dos lances mais engraçados e inusitados do futebol. Como eu já falei aqui, os clássicos costumam parar as cidades e deixar o fanatismo dos torcedores à flor da pele. Em mais um derby entre Manchester City e Manchester United, o Van Persie marcou esse golaço de falta no final da partida e deu a vitória por 3x2 para o United. Na comemoração, o Ferdinand celebrou esse gol de uma maneira um tanto quanto fervorosa e acabou sendo atingido por um objeto lançado pela torcida do City. Mas essa não é a coisa mais bizarra que rolou nesse lance. Depois disso, um torcedor do City ainda quis ir para cima do zagueiro dentro do campo, mas ele foi defendido pelo seu adversário Joe Hart, que na época era goleiro do City. Com certeza uma cena muito bizarra em um dos maiores confrontos da Inglaterra. A França da Copa de 2018 jogou muita bola e acabou se sagrando campeã do mundo. Mas no final da competição, o goleiro Léo Riz foi autor de uma das maiores entregadas da história da Copa do Mundo. Só que essa não foi a coisa mais bizarra que aconteceu com o goleirão quando ele estava na Rússia. Para chegar na final da Copa, a França teve em seu caminho o Uruguai nas quartas de final. E com um gol do Varane e outro do Griezmann, os franceses conseguiram a classificação. Mas naquela partida, o que chamou a atenção foi o momento em que o Léo Riz quase engoliu um inseto em um dos momentos mais estranhos que já aconteceu em uma Copa do Mundo. E mano, a resenha no futebol é uma parada que rola muito, velho. Quando um jogado é muito próximo do outro, consequentemente eles acabam brincando entre si, principalmente nos treinamentos. Como nesse dia que o Suárez zoou o Neymar durante um treino no Barcelona. Só que, meus amigos, alguns caras como o Lavese acabam levando essa brincadeira para as partidas também. Quando atuava no PSG ao lado do Ibrahimovic, o argentino simplesmente deu uma bela apertada no nariz do sueco durante a comemoração. E dá pra ver no lance que o Lavese achou muito engraçado a brincadeira. Só que o Ibra parece não ter gostado nem um pouco. Muito provavelmente você já escutou que o futebol é um esporte de contato. Pô, velho. Os jogadores sempre montam um em cima do outro para tentar roubar a bola. Só que em vários lances, alguns caras acabam exagerando na força e fazendo com que os seus companheiros de profissão sangrem ou tenham suas camisas rasgadas. E é regra, rapaziada, no futebol um jogador não pode ficar dentro de campo com a camisa suja de sangue ou rasgada. Em uma partida contra o Villarreal, quando ainda atuava pelo Real Madrid, o Cristiano Ronaldo sofreu um rasgo considerável no seu uniforme e precisou trocá-lo. Mas na hora de entregar a camisa ao craque português, o roupeiro do Real, mano, simplesmente entregou a camisa do Sérgio Ramos. O CR7 viu que a camisa não pertencia a ele e riu bastante da situação. Por hoje é só, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Muito obrigado por assistir e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri